... pelo bloco Barão de Itararé. Quanto tempo já tem esse bloco? O Barão tem 23 anos de avenida. 23 é 24, mais ou menos. 23 anos desfilando. Lá no Grande Diceu, na Avenida Pessoal. E como é que foi essa ideia, cara? O carnaval, na verdade, do bloco Barão de Itararé, surgiu quando o carnaval de Teresina deixou de existir. As escolas de samba deixaram de existir no ano de 88, 89, mais ou menos. E o carnaval de Teresina estava meio morno. E o pessoal da Associação de Moradores do Diceu se reuniu e começou a desfilar na Avenida Principal. E as pessoas começaram a criar essa identificação com o bloco. O bloco ainda sai lá na Avenida do Diceu? Todo ano, domingo de carnaval e terça. Que horas no domingo? A partir das 18 horas, a concentração na Fundação Bradesco. Fundação Bradesco. Logo no começo da avenida. Até o fim. Vai até lá, Praça dos Correios. Onde tem a policlínica ali. Isso, Praça Cultural. Me diz uma coisa, na terça que horário? A partir das 18 também. E pra participar, quem quiser participar bonitinho, né, com a camiseta e tal? O bloco tem as camisas que são confeccionadas, as pessoas podem adquirir na sede do bloco. E também as pessoas da comunidade sempre se agregam ao bloco, as suas fantasias. É um bloco que arrasta. Esse critério, né, de ver a camisa. Nós temos o nosso abadá. Quem quiser adquirir, pode nos procurar, mas é livre. Qual o telefone? Tem um telefone aí pra gente ler? 3236-2357. 3236-2357. Eu mandava lá brilhar, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas vermelhantes, com pedrinhas vermelhantes. Ah, 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 só pro meu varão passar. Ah, se esse bairro fosse meu, fosse meu. Eu mandava lá brilhar, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas vermelhantes, com pedrinhas vermelhantes. Ah, 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 só pro meu varão passar. Oh, Itaí, Itaí, Itararé, povo de luta e de muita fé. Oh, Itaí, Itaí, Itararé, com muitos anos de samba no pé. Oh, Itaí, Itaí, Itararé, povo de luta e de muita fé. Oh, Itaí, Itaí, Itararé, com muitos anos de samba no pé. Ah, se esse bairro fosse meu, fosse meu. Eu mandava lá brilhar, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas vermelhantes, com pedrinhas vermelhantes. Ah, 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 só pro meu varão passar. Ah, se esse bairro fosse meu, fosse meu. Eu mandava lá brilhar, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas vermelhantes, com pedrinhas vermelhantes. Ah, 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 só pro meu varão passar. Oh, Itaí, Itaí, Itararé, povo de luta e de muita fé. Oh, Itaí, Itararé, com muitos anos de samba no pé. Oh, Itaí, Itaí, Itararé, povo de luta e de muita fé. Oh, Itaí, Itaí, Itararé, com muitos anos de samba no pé. Esse é o Barão do Itararé, Silmário Alcides ali. E vocês vão ficar com a gente aqui, mais um pouquinho. Só peço que dê mais um espaço aqui no palco, vamos lá? Que eu quero receber agora a sua majestade. Quero chamar aqui ao palco rei e rainha 2012 do Carnaval de Teresina, da terceira idade. O senhor José Ribamar e a minha querida é o Dilma Sônia, entre aqui. Olha aí que beleza. Seu Ribamar, é a primeira vez que o senhor é eleito ou não? A terceira vez. A terceira vez, então empatou com a dona Dilma Sônia. A terceira, Dilma? A terceira, porque ele é muito invejoso. A gente esteve lá na sua casa para fazer uma entrevista. E a senhora falou que ia de novo se candidatar a rainha. Eu falei assim, vai ganhar de novo. Aí você olhou para mim, será? Eu falei, acho que sim. Dei sorte? Deu certo. Deu certo, dei sorte. Está feliz? Felicíssima, porque eu adoro o samba, gente. Eu nasci no samba, eu vou morrer nele mesmo. Será que dá dessa vez para a gente fazer aquela reformazinha lá no... A dona Dilma foi a primeira mulher, vejam só, a puxar uma escola de samba, um samba de reto cantando na avenida. Não é verdade? Foi a primeira mulher a dançar, desfilar, minha gente, de maior, 1947. Que não foi um... Hã? Não, 47 foi a inauguração da escola. Eu desfilei na década de 50. Ah, na década de 50. Mas foi um escândalo. Foi um escândalo e a negrada atrás. Então tá bom. Vamos mostrar um pouquinho de samba no pé, dá para o barão do Itararé acompanhar aqui. Rei e rainha da terceira idade. Beleza! E aí Beleza! Muito bem, eu quero saber se você está preparado para essa maratona aí agora Do carnaval baile toda hora, todo dia Se Deus quiser Está com energia total? Total Quantos anos o senhor tem, senhor? 72 Me diga aí depois, Alinho Off, qual é o segredo dessa vitalidade Bom, aí é vim de longe, né? Está preparado, dona Sérgio? Preparadíssimo Pique total? Pique total Tá bom, vocês continuem aqui com a gente Eu vou chamar agora como Quem é rainha nunca perde a majestade